No dia 6 de janeiro de 1951, o Indianapolis Olympians visitou o Rochester Royals em partida válida pela temporada 50-51. O jogo, que terminou 75 a 73 para o time visitante, entrou para a história como o duelo mais longo da história da NBA. Foram 6 prorrogações no total e 78 minutos de basquetebol naquela noite. E aí vocês devem imaginar, jogo disputadíssimo, equipes aguerridas, torcida indo ao delírio. É, mas a história não é bem essa não. Roda a vinheta. Here it comes! Boom Shakalaka! Antes de falarmos desse jogo histórico, senta o dedão no like e se inscreve para não perder os próximos vídeos, ok? O Indianapolis Olympians foi formado por jogadores da Universidade de Kentucky, bicampeã da NCAA em 48 e 49, e também jogadores do time olímpico americano, medalha de ouro em 1948, daí o nome Olympians. A franquia durou apenas 4 anos na NBA, sendo extinta após a temporada 52-53. Chegando ao duelo que se tornaria histórico, os Olympians possuíam uma campanha mediana de 15 vitórias e 16 derrotas. Ao final daquela temporada, eles chegariam aos playoffs, onde seriam eliminados pelo Minneapolis Lakers na semifinal da Divisão Oeste. Dois dos principais jogadores do time eram Alex Groza e Ralph Beard, ambos campeões olímpicos em 1948. Em outubro de 51, os dois seriam condenados por manipulação de resultados ainda na época do basquete universitário e acabariam banidos da NBA para sempre. Isso teve relação direta com a extinção da franquia. Já o Rochester Royals foi fundado como um time semiprofissional em 1923, há exatamente 101 anos, muito antes de existir a NBA. Após várias trocas de ligas, de nomes e de cidades, hoje eles são o Sacramento Kings. Eles chegavam para o jogo com uma boa campanha de 19 vitórias e 10 derrotas e ao final daquela temporada, se tornariam campeões da NBA pela primeira e única vez até hoje. Vamos para o jogo. 3.790 torcedores estavam presentes na Edgerton Park Arena em Rochester, New York, para ver esse jogo, que começou normalmente. O placar do intervalo era de 38 a 33 para a Indianápolis e o jogo, se mantendo equilibrado do início ao fim, terminou o tempo regular em 65 a 65. Um placar bem ok para a época, visto que ainda não existia o relógio de 24 segundos e os times podiam ficar o tempo que quisessem com a bola nas mãos. Decorem essa informação. Pois o que tornou esse jogo especial foi a quantidade de prorrogações, certo? Sim. E sabe como chegamos em 6 prorrogações? Eu já disse que nessa época não existia o shot clock, os 24 segundos de posse de bola, então o que aconteceu foi que os times decidiram se aproveitar justamente disso. Ao invés de jogar normalmente a prorrogação, atacando e defendendo, ambos os times optaram por brincar de segurar a bola. Ninguém queria arriscar perder, logo, a melhor tática seria segurar a bola até o último segundo da prorrogação e tentar o arremesso. Se acertassem, ganhavam o jogo. Se errassem, nova prorrogação. De causar inveja em Daryl Murray e seus dados analíticos. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Bunchakalaka nessa nova temporada de vídeos, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá pra vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em futebol, tênis, vôlei, beisebol e tantos outros esportes. Com o meu cupom VAVO, que está aparecendo aqui na parte inferior da tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. As regras estão no banner aqui abaixo. Façam seus cadastros agora e divirtam-se, mas lembrando, apostas apenas para maiores de 18 anos. Ok? A primeira prorrogação acabou 2x2. A segunda, 0x0. A terceira, 2x2. A quarta, 0x0. Na quinta prorrogação, os Royals abriram 4x0. Parecia impossível de ser recuperado. Mas, heroicamente, os Olympians fizeram a cesta, conseguiram roubar a bola e pontuaram novamente para empatar o jogo mais uma vez. E chegamos na sexta prorrogação. Segundo relatos de um jornal da época, os Olympians seguraram a bola pelos quase 5 minutos, assim como haviam feito na segunda e na quarta prorrogação, para tentar o arremesso no estouro do cronômetro. Só que, dessa vez, deu certo. Ralph Beard acertou o jump shot com um segundo restante no relógio e os Olympians fecharam o jogo em 75 a 73. Nas seis prorrogações somadas, ao longo de 30 minutos, apenas 18 pontos foram marcados. Um espetáculo deplorável para um fã de basquete. Vale lembrar que, menos de dois meses antes, tínhamos tido o jogo com o placar mais baixo da história da NBA, Pistons 19, Lakers 18. Nesse dia, os Pistons utilizaram dessa mesma tática de segurar a bola o maior tempo possível para tentar frear a grande estrela dos Lakers, George Mikan. Esses dois jogos são exemplos perfeitos do que motivou a Liga a instituir o relógio de 24 segundos de posse de bola. Arrisco dizer que essa foi a decisão mais acertada da história da NBA. Muito possivelmente, salvou o esporte. Mas as boas histórias ainda não acabaram. Outra que vale contar é como foi o dia seguinte a esse jogo, que também gerou um recorde na NBA que não foi quebrado até hoje. Os Olympians perderam o trem que os levaria a Chicago, cidade próxima de Moline, Illinois, onde eles jogariam no dia seguinte contra o Tri-Cities Blackhawks. Como alternativa, o time pegou um trem para Detroit para de lá pegar um voo para Moline. A questão é que nesse avião pequeno só cabiam seis pessoas. Então, quem embarcou foram o treinador e os cinco titulares do time. Os reservas foram de ônibus, que apesar de estar programado para chegar durante o jogo, chegou apenas após o término da partida. Ou seja, no duelo contra os Blackhawks, no dia 7 de janeiro de 1951, os Olympians utilizaram apenas cinco jogadores, sendo a única vez na história da NBA que um time atuou com somente cinco jogadores, sem nenhuma substituição. E apesar dos desfalques e do cansaço, foi um jogo apertado com derrota dos Olympians por apenas quatro pontos. Nesse jogo também aconteceu algo raro. O ala dos Olympians, Mal McMullen, cometeu a sexta falta, porém, simplesmente continuou na partida. Afinal, não tinha ninguém para entrar no lugar dele. Nas regras atuais, se o time não tem mais disponível ninguém para colocar em quadra, o jogador realmente continua jogando. Entretanto, a cada falta extra que ele cometer, o time adversário também cobra o lance livre de falta técnica. Antes de acabar esse vídeo, vale falar de mais um recorde que teoricamente foi quebrado, embora seja não oficial. Voltando ao jogo das seis prorrogações, o jogador Red Holzman, do Rochester Royals, ele mesmo, o treinador dos Knicks nos títulos dos anos 70, ficou em quadra por 76 dos 78 minutos da partida. Isso, mais uma vez, segundo um jornal da época. O recorde atual da NBA documentado é de Dale Ellis, jogador do Seattle Supersonics, que ficou 69 minutos em quadra em um jogo de cinco prorrogações. Logo, Holzman teria quebrado mais um recorde histórico da NBA nessa noite e com sete minutos de folga. Contudo, por não ser uma informação oficial, a NBA não registrava os minutos de cada jogador naquela época, o recorde ainda é de Dale Ellis. Muito obrigado a todos que me acompanharam mais uma vez. Sigam no Buxa Calaca, que tem centenas de vídeos para vocês assistirem. Aqui na tela final vão aparecer dois deles. E nos vemos no próximo sábado.